Música Música É tão lindo quanto o pecado E que morar de vapor Lá no bairro de Calvário O que eu tinha de vapor O que eu tinha de vapor Os carros que me amaram Gastão de lanche, bicho em casa De bicho em ver o poder Má com os jogos de barata Com uma canção de vapor Com uma concha de recalho O que não dava um penhoto Oh meu, foi pra casa Trabalho de calhar a cabeça E pra dar um vencedor A sabendo do lugar Sou compositor, cantor, cantor Com uma concha de recalho Mas não sou o mesmo carro Sou Itamar Susão, pô Não tem carro de banho Nenhum outro tipo de carro Pra checar e morro Não sobra tempo de cigarro Não tem um nem gravador Tem um nem gravador Eu sou benedito, é de barro É um menino, é peixe a palma roxa Que divido com mais cinco, eu não Quanto não falta trabalho E ter somente de amor É tão lindo quanto o precário Vai por mim O que não dá tudo melhor Ah, meu filho Foi pra casa No carvalho De pagar com esse E ter somente de amor É tão lindo quanto o precário Ignorar de favor E que não dá tudo melhor Foi pra casa No carvalho De pagar com esse E ter somente de amor Aplausos